Se eu fosse fazer, por exemplo, eu tenho umas tetas grandes É verdade Como é que é, como é que é as tetas? Minhas tetas são grandes, não vou fazer Ah, tu viu como ele segura as tetas? E balançou bem ali Tati, vou te contar um bagulho Que você vai ficar chocado Ai meu Deus mesmo Uma vez lá na outra casa, no outro estúdio lá Aí teve um dia que o Renanque veio pelo corredor Assim, sem camisa, mó tetão Eu tava mais gordão também Aí o cara, eu duvido tu bater palma com as tetas Ele fez assim e bateu Minha tetas bate palma Mas o que que tu tava falando das tetas? Desculpa É que a teta dele bate palma, é muito foda É, mas eu sempre pensei em será que eu tiro ou não Tal, as vezes eu penso nisso